Dá like, inscreve-se no canal! Nós somos a família dos dedos! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebê dedo, bebê dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai tero, papai tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe tero, mamãe tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão tero, irmão tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmanteiro, irmanteiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebetero, bebeteiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai?